Acabei de dizer, em comentário, que, primeiro, pedi desculpa para a interrupção, problemas de rede, e acabei de dizer que retomávamos dentro de momentos. Já retomámos, Jorge. Estavas a contar? Não, estava a contar que a interpretação dos resultados vai ser feita de forma, provavelmente, muito errática. Sim. E essa interpretação dos resultados significa que os próprios partidos começam a ter posições menos rígidas. Porquê? Porque, na prática, o que está, no fundo, a resolver é um problema que resulta do próprio eleitorado estar ele todo fragmentado. Isso o que é que significa? Vamos ao caso português. O caso português pode ser um bom exemplo. Sim, até porque já tinha ali uma questão de um aspecto... O caso português é um bom exemplo. Nós temos dois partidos que afirmam-se contra o euro e contra esta Europa, e são os dois partidos que estão a apoiar o governo, que está a fazer o maior, profundamente, se quisermos, para a integração dentro da regulação europeia. Deixa-me levar a análise mais longe. São os dois partidos que não queriam, por exemplo, o euro, mas estão a fazer tudo para cumprir os critérios para ficarmos no euro. Claro. É isso que queres dizer. É isso que eu quero dizer. E o eleitorado, vamos lá ver, não há bons nem maus eleitorados em democracia. Obviamente. O eleitorado, a formação política... Possível. É o que é. É o que é. Faz-se no momento em que vão a eleições. O que os políticos fazem com os resultados eleitorais é que pode ser discutido de forma, enfim, mais estrutural, como o Joaquim quer. Porque o Joaquim quer levar a discussão para o tema da estratégia com eleitorados fragmentados. Mas isto é como uma casa dividida em que todos ralham e ninguém tem razão. A pergunta é, mas quem é que vai dar razão dentro, quem é que vai pôr a razão e a ordem dentro daquela casa? E não é por acaso que aparecem, no fundo, novos políticos que, de alguma forma, falam em voltar atrás e voltar atrás é pôr ordem na nação. São os nacionalistas, são os populistas. O que é que eles estão, no fundo, a dizer às pessoas? Eu vou ter que pôr ordem nisto. Isto é um processo natural. Até o eleitorado, outra vez, ganhar, diria, mais maturidade e voltarmos outra vez aos... Joaquim, é estranho o que nós estamos a ver, que é, dois partidos estavam completamente fora do sistema, renegavam tudo e mais alguma coisa e agora são fiéis cumpridores do sistema? Pois, é a chamada dieta dos sapos. Vão engolindo sapos e, enquanto houver sapos para engolir, eles continuam a engolir. Não é a solução. Podem começar a gostar dos sapos. Não, é que, mesmo que gostem dos sapos, os sapos não alimentam. E são digestão difíceis. Mas porquê que o Joaquim diz... É uma das questões, curiosamente, que eu pedi para, depois dos 20 minutos, para começarem a colocar questões. Mas já houve quem tivesse colocado neste momento. Uma das perguntas, já foi colocada, é assim. Bom, mas vai de encontro ao que o Joaquim dizia. O Joaquim dizia, não há solução. E a pessoa ali perguntava, mas isto é para manter ou é algo de circunstância? Vamos lá ver, a política tem sempre solução. Podem não ser com os atuais dirigentes, isso é com outros. Porque os países têm sempre solução. Podem ser más soluções, mas têm sempre solução. Ora, o que vai acontecer é que, por cada tentativa que se faz, vai-se examinar se deu erro ou se deu sucesso. E é por essa via que se vão eliminando os que o eleitorado não eliminou. Porque o que é democracia? O eleitorado elimina os que falham. Mas se o eleitorado não sabe quem é que falhou ou porquê é que falhou, também quando vota não consegue fazer esta depuração, esta seleção. Então quem é que faz a seleção? A realidade. Porque a política tem sempre um, digamos, um decisor último, que é a realidade efetiva das coisas de que falava o Maquiavel. Ora, essa realidade efetiva das coisas pode ser percepcionada pelos políticos que têm qualidade para o fazer. Perante um eleitorado fragmentado, ou perante eleitorados divididos, no caso dos referendos em 48, 52, o que o responsável político tem de fazer é reconstituir a unidade reduzindo a intensidade do conflito entre as hipóteses que foram colocadas para a resposta de sim ou não. Então, quero dizer com isto o quê? Quando os ingleses dizem, queremos sair da União Europeia, eles não estão a dizer o que é que vão fazer. É quando descobrirem o que é que acontece saindo da União Europeia, que vão voltar a equacionar o problema, é melhor sair ou é melhor ficar. Então nós não devíamos criar, para prevenir situações destas, não devíamos criar, em várias ordens jurídicas, aquela solução das regra dos dois terços. Por exemplo, a mim faz-me impressão, como cidadão, que a Turquia decida mudar um regime por 51%. A mim faz-me impressão que o Reino Unido saia de uma União Europeia por 51%. Agora, essa impressão já não temos tempo para corrigir. Isto já aconteceu. Já não é possível, nesta fase, nesta época, ou se quisermos, neste fim de época, corrigir os dispositivos de referendo com maioria qualificada ou com maioria simples. Ou não estamos a tempo já de corrigir o efeito americano que quem perde as eleições ganha no colégio eleitoral. Bom, mas estamos a tempo de utilizar esses exemplos para, sem criar irreversibilidades, sem criar decisões graves que não podem ser depois compensadas, continuar a avançar e ver o que é que são os resultados que vão... Nós podemos pensar quais são os mecanismos que a democracia pode instituir para não permitir que os eleitorados tomem decisões que elas próprias criam uma condição quase irreversível e prejudicial ao país. Este caso do Brexit é um bom exemplo. No fundo, nós estamos a... Cada vez que faz um referendo, se repararmos, o referendo divide sempre, mais ou menos a meio. E há decisões que têm consequências que ultrapassam, no fundo, a razão porque é que elas foram lançadas para a sociedade, que no fundo era um problema que o Reino Unido tinha com a migração, abandonou um espaço em que viveu em comum durante 44 anos. E com um grande crescimento da riqueza. E nós temos que perceber, então, qual é o instrumento que a democracia vai ter que criar para evitar este problema que eu juro quei a falha. Olhemos, por exemplo, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com os mecanismos que têm do checks and balance, em que têm muitos poderes paralelos ao Presidente... Entre Senado, entre a Câmara dos Presentantes e o próprio Presidente. Ah, e o Supremo Tribunal também. E o Supremo Tribunal. Portanto, são checks and balance que a sociedade conseguiu encontrar para evitar que haja aqui uma movimentação quase absurda. Porque o Joaquim referiu que o eleitorado tem sempre razão, o eleitorado vota, mas quando percebe que se enganou, vota de maneira diferente. Só que pode ter criado uma situação perversa na sociedade. Quando nós estávamos a falar sobre o que é que iria... Qual era o tema deste programa, encontrei duas citações interessantes para ver como o mundo mudou. Outra é uma citação de Salazar que dizia assim, dizia mais ou menos isto. Não quero errar, era... O mundo muda muito pouco, o português quase nada. O Trump diz uma coisa fantástica. O mundo muda e eu mudo com o mundo. Portanto, são duas personagens em que nós vemos que um está a tentar resolver um problema que é a mudança bruta que está a acontecer em todas as sociedades. Que nós podemos ver numa lógica de desmuranamento. Porque nós podemos parar e pensar. O que é que está a acontecer nas sociedades políticas europeias? Está a acontecer um desmuranamento. Uma incerteza, uma instabilidade que todos nós estamos a sentir, mas que também ninguém percebe qual é a solução. Obviamente que há uma ideia que, enfim, acho que todos o tempo estão de acordo, é que também a tecnocracia da democracia liberal também não está a resolver o problema. A burocracia europeia também não está a resolver o problema. Nós estamos a entrar numa fase que são tempos interessantes e são tempos relacionados. E outra coisa que eu queria referir era, há pouco, sobre a questão de maiorias. Mas temos que também nos lembrar que foram, às vezes, minorias que fizeram as grandes mudanças no mundo. Portanto, são minorias que, de alguma forma, obrigam as sociedades a mudarem. Mas como é que nós conciliamos as minorias com o voto maioritário? Esta é a grande questão da atualidade. A tradição americana é que a democracia é o respeito pelo direito das minorias e não a ditadura da maioria. O problema que nós hoje estamos a discutir é como é que, num eleitorado tão fraturado, que tipo de políticos é que tem que viver dentro desse outro lado? O que falava na prudência? Sim, estamos em cima dos 20 minutos. Eu, como disse às pessoas, que a partir dos 20 minutos se podiam começar a colocar questões, já há aqui algumas questões. O João Correia mandou-me uma pergunta que era, que diz assim, aliás, andam-me a mandar até perguntas por mensagem privada. Os regimes deviam mudar por referendo? Não é possível mudar regime por referendo porque o eleitorado não tem, no conjunto de todos os eleitores que formam o eleitorado, não tem informação suficiente para poder escolher. Isto não é uma questão... Mas aí não podemos cair no argumento do doutor Salazar? Não, vamos lá ver. Isto não é uma questão de escolher num catálogo de cores. Sim, porque o pintor, depois do que faz, é combinar as cores em função do seu sentido estético. Sim. Mas há uma coisa que tem de saber. É que a paleta, no fim de todas as misturas, enquanto se fez o quadro, a paleta fica um cinzento homogénea. Quando todas as cores se misturam, e é isso que faz o eleitorado, quando todas as cores se misturam, o que sai é cinzento. Ora, essa precaução, ou essa prudência, significa que não se devem colocar ao eleitorado perguntas a que o eleitorado não pode responder. Olha, há aqui muita pergunta, o Álvaro Martins diz assim, a dieta dos sapos vai durar muito tempo? Bom, então vamos a essa coisa da dieta dos sapos porque é útil. Mas a dieta dos sapos não é privilégio português? Não, não é... Porque o Siriza já... Sim, já há uma certa tradição. Já tem muitas refeições para fazer. Exatamente. Mas é a dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. Mas vamos voltar a esse problema. Porque quando se utiliza uma política fiscal de equilíbrio orçamental, pode-se falar em contração de despesa. Mas quando se designa essa política por austeridade, o que se está a fazer é condicionar os eleitores a uma palavra negativa chamada austeridade. Sim. Esquecendo que o que estava antes dessa palavra negativa era excesso de despesa e endividamento. Este jogo das palavras, e aí os jornalistas têm alguma responsabilidade... Temos, temos muitas, temos muitas. Distorcem aquilo que vai ser a seleção que o eleitorado vai fazer. Exatamente. Ou seja, a lata de tinta não corresponde ao que está no catálogo. E quando isso acontece, quem comprou a lata vai ficar enganado. Isso fica frustrado. Então tem que ficar à espera. Por isso é que se diz que tem muita lata. Tem que ficar à espera para, ao abrir a lata e começar a pintar, descobrir que afinal essa não era a cor que queria. O Joaquim referiu um tema que é interessante, que é que em política o que parece é. Mas quem é que está a fazer o parecer? Porque os políticos, depois, quando vão exercer o poder, vamos olhar para a Grécia, quando vão exercer o poder, exercem-no de acordo com a realidade. Mas têm que demonstrar que a realidade não é aquela, é outra. E a pergunta, o que é que aconteceu, entretanto? O que aconteceu, entretanto, foi que a sociedade foi ela capturada por um conjunto de simbologias para ocultar a realidade. E, portanto, nós vamos vivendo num espaço em que as palavras contam mesmo. Quer dizer, eu fazer um corte de despesa, para um pode ser rigor, para o outro é austeridade. A realidade é que é aquela. É como a história do déficit. O déficit se desce, mas se a dívida aumenta, nós superemos na mesma. Exatamente igual. Mas agora há outras informações que chegam ao eleitorado. Parece virem de mares e rios diferentes daqueles que nós estamos a vir à nossa frente, mas que vão ter uma importância enorme para continuar o eleitorado. Duas questões muito importantes. A Ana Gomes pergunta assim, não se pode reduzir os deputados na Assembleia da República? É indiferente. Porque mesmo que houvesse só sete deputados, as divisões eram as mesmas, não é? Porque são reflexos da sociedade, no fim de contas. Agora vamos ver uma coisa que é uma informação importante. O problema pode não ser a quantidade, pode ser a qualidade. Ora. Mas aí pode ser discutido é se o regime, se a forma como nós, como o sistema partidário está desenhado, se gera a qualidade dos deputados. Mas a responsabilidade também é dos eleitores. Porque os eleitores, de alguma forma, é que fazem as escolhas. E eles são os nossos espanhados, a sociedade. Mas um dos pontos importantes, quando se analisam as políticas de austeridade ou de expansão, é falarmos do investimento público. Agora, nós sabemos, pelas histórias que vão sendo conhecidas, por exemplo, do Brasil, que o investimento público pode ser apenas um pretexto para a corrupção política. Nunca se pode dizer que o investimento... Nós temos alguns exemplos aqui. Nunca se pode dizer que o investimento privado é mais perverso do que o investimento público que só está ao serviço do interesse nacional. Não. O ponto é sempre desconfiar desse tipo de imagem que se transmite para esconder o que verdadeiramente se faz na sombra dessa imagem. Tenho aqui uma questão da Maria Costa que diz assim, em Portugal, as grandes mudanças sempre foram através de revoluções, por incapacidade da sociedade ou da sua classe política a mudar ou fazer as reformas. Será que iremos continuar assim para o futuro? As revoluções são feitas porque o poder anterior fracassou. Porque não há revolucionários que venham com um projeto novo. Há é quem, perante o fracasso de um regime... Uma sociedade jovem faz revoluções. Uma sociedade envelhecida não faz revoluções. E o que nós assim olhamos, por exemplo, para o Japão. O Japão é uma sociedade que não cresce, tem uma dívida colossal e não houve nenhuma revolução porque, de alguma forma, existe uma certa estabilidade social porque o rendimento é aceitável, é em padrões aceitáveis e, portanto, não há essa ideia da revolução. Hoje eu penso que a revolução é um fenómeno que nós não vamos, com certeza, assistir por causa do próprio envelhecimento da sociedade. Tenho aqui uma questão que vem por Messenger, portanto, privada, em que ele diz assim. Você hoje de manhã disse que era bom para a economia e para a sociedade o facto de nós termos à esquerda pessoas que renegavam a ortodoxia orçamental e que agora votam lá do governo. Mas isto vem para ficar, é a pergunta. Ou seja, nós podemos esperar que a legislatura vá até ao fim porque estes partidos mudaram completamente o seu sentido de voto em relação à altura em que estavam na oposição? O que se está a verificar em todas estas eleições mais recentes dos últimos dois, três anos é que são os partidos socialistas os que estão a ser sacrificados eleitoralmente. E os sociais-democratas também. Socialistas e sociais-democratas. Sim, que são. E tenho-se de perguntar porquê. É porque outras forças políticas apareceram a capturar aquilo que eram as mensagens dos partidos socialistas e sociais-democratas? Não. Aquilo que eram as propostas políticas dos partidos socialistas e sociais-democratas é que perderam capacidade de resposta para os problemas que hoje existem. No fundo eram políticas distributivas e políticas de promoção da justiça social. Quando as sociedades estão em contração, esta posição central enfraquece. Ora, é em função desse enfraquecimento que partidos em posição mais extrema se deslocam para o centro para proteger este centro que está esvaziado. Essa distribuição de direitos do Estado Social. O ponto é outro, é que nesse centro que está em crise pode estar um vazio onde todos os que aparecem para ajudar também mergulham. A regra essencial do navador Salvador é não deixar o náufrago agarrar-se a ele, porque senão morrem os dois. O Joaquim não teve coragem foi de falar na transformação dos sapos. Fica para o próximo programa. Chegámos aos 30 minutos, deixámos praticamente, aliás, mais de 10 minutos para responder às questões que você desse lado decidiu colocar. Eu vou-lhe deixar um desafio antes de fecharmos este programa hoje. Depois de ligarmos, faça sugestões sobre aquilo que gostaria que nós analisássemos no próximo programa. Eu depois vou pôr aqui à consideração do Joaquim e do Jorge e decidiremos o que fazer então no próximo programa. Como se apercebeu, durante a transmissão houve uma interrupção que não se fica a dever a responsabilidade nossa, é um problema de rede. Em todo o caso pedimos desculpa por isso, mas também já sabe, esta forma de fazer comunicação é mesmo isto, tem os seus imprevistos. É isto que faz e que nos torna diferentes daquelas que são as soluções que você vê em vídeo, naquilo que se chama televisão tradicional. Obrigado por ter passado esse lado. Amanhã de manhã, às 8 da manhã, voltarei com o Diário da Cor do Dinheiro e, por cerca da 1 da tarde, teremos uma segunda conversa improvável desta semana. É uma convidada, uma senhora notável na sociedade portuguesa, mas eu vou deixar esta oportunidade para você conhecer amanhã. Obrigado e até amanhã.